Dois pilares mais importantes aqui do capítulo de anonimato e privacidade Que é anonimato e privacidade E que esse capítulo é o mais importante para um hacker O cara tem que saber isso aqui E é natural que não se limitar somente ao meu material E ir muito além do meu material Afinal esse é o caminho do hacker Estudar e ir sempre além Vamos lá Principal capítulo Dois pilares ali muito importantes Então no anonimato eu não posso ser definido Não pode-se definir características sobre mim Ou como naturalmente me achar em um universo de pessoas Já a privacidade era um pouco diferente Segundo a privacidade Eu até posso ser localizado no mundo Associado a um recurso tecnológico, uma conta Mas a autenticação digital oferece suporte A proteção da minha privacidade A proteção da minha privacidade Reduzindo o risco, então, de acesso não autorizado As informações do indivíduo Pegaram a jogada? Vira diferença de anonimato e privacidade? Então eu posso ter contas Que naturalmente são completamente anônimas E... É... Fictícios Pessoas fictícias Eu posso sim ter uma conta Que... Em que eu Está relacionada a minha pessoa Tá? Bom Há uns meses atrás Fizeram... Na verdade Estão me atacando há um ano Desde que eu comecei essa... Comecei essa porra Essa playlist aqui Tá? Seguinte Mais dois ataques Pô, me deixaram bem chateado O primeiro ataque Trouxe alguns dados privados Meu Que não deveriam estar aparecendo Na rede mundial Mas estava aparecendo Já vou falar pra vocês Como é que esses dados vazam Agora o segundo O cara achei interessante O cara conseguiu dados privados Meu Da minha família Inteira Inteira E dados do governo E eu vou explicar Mais pro final Que... Aonde essa porcaria vazou Me deixou puto Que os caras conseguiram Ir até a minha família Fisicamente, porra Estou falando Foto minha Passei na rua com cachorro, cara Então, quando algo É pra ser privado Porra, isso tem que ser privado, cara Isso não é pra ser público, cara Entenderam? Só que a privacidade No meu ponto de vista Cara, não está funcionando Não está funcionando Segundo o que eu estou passando Não está funcionando Existe a identidade Sim, eu estou aqui Mas, naturalmente Há uma restrição Sobre acesso aos dados Uma coisa que eu acho ridículo É o Estado dizer O que é essa porra aí De... De dados sensíveis De privados Porra, cara Os outros não têm que definir O que é privado ou não Eu sou dono Eu defino, porra Está entendendo? Opa, fiquei nervoso Foi mal, galera Foi mal Desculpa Então, é o seguinte Aqui Vou trazer um ponto importante Para vocês O que aconteceu na Protomeio Como que a Protomeio Diz que não quebrou A privacidade De seus usuários Liberando o IP de usuário Eu vou explicar daqui a pouquinho Isso aí, tá? Então, eu deveria dizer O que é meu privado Somente a pessoa E a solução tecnológica Possuem identidade E aí foi um problema, né? A detentora das informações tecnológicas Lá, a empresa Protomeio Chegou lá e falou assim Pô, não, está vendo esse cara aqui? Está nesse IP aqui Olha ele nesse IP aqui Ó, vai lá, Europol Vai lá Já vou explicar daqui a pouco Por que a Protomeio fez isso A violação da privacidade É quando, então, dados Sobre a identidade das pessoas Ou dos perfis Pode ser que seja um bot São publicados Liberados Ou até mesmo Utilizados em alguma forma de empresária Roubo de informações Estão entendendo? Então Eu tenho meus dados E eles Não poderiam Naturalmente Ser público A menos que Eu defina O que é público O que por padrão Deveria ser privado Tá? Bom, você é desenvolvedor, né? Você é programador fodão, né? E aí você quer mostrar Que você é fodão em formulário Pô, você é fodão em formulário Aí você manda o cara escrever O nome da mãe Telefone da mãe Endereço da mãe Pede pra fazer tudo isso Você sabe de onde os dados meus vazaram? Cara, os dados Os meus dados vazaram Do CNPq, cara Que cruza dados com a Receita Federal Os caras roubaram meus dados da Receita Federal Pelo CNPq, cara E o CNPq não quer me remover O CNPq já avisou que não quer me remover Então, você tem que tomar muito cuidado Com suas informações Hoje eu já Se eu pudesse voltar 20 anos atrás Eu mudaria tudo Com relação a privacidade e anonimato Mas é que Por volta de 2002, 2004 Você não tá pensando nisso, né? Agora em 2022 Com pessoas batendo na sua porta Pra foder tua vida Aí você começa a prestar atenção nisso Então, se você é iniciante Por isso que eu falo Esse é o principal capítulo pra você Eu tô trazendo aqui uma experiência Depois de 20 anos Lançando dados na rede mundial O que aconteceu comigo Cara, desde novo, cara Privacidade, tá? Privacidade e anonimato Eu já ensino isso pra minha filha Que ela vai ser irrastreável Toda tomada de dados pessoal É ilícito No meu ponto de vista, cara É meu E você me rouba Ou você pega Cara, isso é ilícito Não importa quem você seja Uma pessoa Um hacker Um governo Tá? A violação de privacidade Jamais poderá Ocorrer Tá? Nem se a STF Fui entrar na jogada Porque a STF é o principal vilão Hoje Com relação a anonimato E privacidade, né? É... É a grande mídia Que quer acabar com isso E naturalmente O STF Que dá embasamento Poder, né? Tem mais poder Do que qualquer elemento Do cenário nacional, né? Não existe esse negócio De três poderes Né? Não, não existe não O cara faz a lei O cara projeta a lei Ele mesmo Ah, mas o STF Não faz a lei Tá, mas ele entende a lei Como ele quer entender, pô? E a vírgula é foda A vírgula na língua portuguesa Arrebenta Tá ok? Então o cara vai lá Ver a lei Do jeito que ele quer Pô, define Pá, bate o carinho Já tem gente Que já tá sendo julgado Até direto Pela terceira instância Já fudeu Tchau Entendeu? Complicado, né? Então não importa O cenário, tá? Tudo é distorcido Não adianta o cara falar assim Não, não tem o Lá o não importa Então, cara Ele é um terrorista Entendeu? É... Do grupo Abafador aluvial Né? De Star Wars E que esses abafadores aluviais Eles jogam Dínamos horizontais Nas pessoas E mata pessoas Porra Um monte de idiota E vai acreditar nessa história Entenderam? Então é assim Aí ele justifica o quê? E lá na Proto Meio Proto Meio Eu preciso dos dados Dessa pessoa aqui Porque ele é um terrorista De abafador aluvial Aí o cara vira Da Proto Meio E fala Desce a melequinha De bosta Até o Até o tornozelo Aí o cara da Proto Meio Fala Não, vou te liberar o IP De onde ele tá, tá? Porque IP É uma informação pública Pronto Libera O cara O Europol Vai lá e pega o cara Beleza? É... Besteira, cara Besteira Agora A Proto Meio se defende Como que a Proto Meio se defende? IP é público Informação pública Eu não liberei a identidade dele O passaporte dele Tão entendendo? Por isso que quem deveria definir O que é privado E o que não é privado Ou seja, público Deveria ser a pessoa Que detém a informação Entenderam? O roubo de dados Seja um funcionário insatisfeito Seja um malware Dentro da tua rede Cara Posso ser sincero com você? Meu computador tem malware O seu tem A tua empresa tem, cara Tudo tem malware Tá? E roubando dados Tá? Hoje em dia Você tem que ver Que a LGPD E a GDPR E entre outras Leis de proteção de dados Vão mudar o mercado De hacker Essa de criptografar E exigir Que a pessoa Pague Para descriptografar Vai acabar Vai ser assim Ó Vou roubar teus dados Mais sensíveis possível E aí eu vou te extorquir Durante anos Entenderam? Porque a lei Hoje Ela vem com multas Para quebrar a empresa Tá? É bem diferente Por exemplo O ransomware Se você mantém backups Ao longo de dias E horas Bonitinho Incremental Tem um plano De backup decente O que ocorre com você? Tudo bem Você perde horas Ali de atividade Vai ter um puta Transtorno Vai perder alguns milhões Mas você se livra dessa Tá ok? Daqui uma semana Você já se livrou disso aí Lógico Você mudou tua equipe de TI Desculpa Se você foi vítima De malwares Chama uma equipe decente Aí o que ocorre? Faz assim O cara pega Você já se livra Uma semana depois Enquanto A extorsão Por ter sua informação Contra Colocar você Contra a parede Contra a GDPR E a A LGPD É durante meses Anos Entenderam? A coerção estatal Por meio do Estado Principalmente hoje O órgão Que tem maior coerção Hoje É o STF O STF Hoje ele consegue Inclusive Mandar em todos os poderes Não existe negócio De três poderes É o STF E os dois poderes abaixo E a população Se lascando embaixo Disso tudo Entendeu? Essa é a pirâmide De fudência Do Brasil Agora A violação de privacidade Como eu venho falando Ocorre então Quando alguém Acessa as informações Vou colocar primeiro Por roubo Então Por exemplo O CNPq Vazou minhas informações Por meio do Lattes Porque eu tive que ter Um maldito Currículo Lattes Para entrar em empregos Olha que merda É aquilo que eu vim falando Para você gente Há uma linha Amarrando outra linha Outra linha Outra linha Outra linha E tudo vai te puxando Para você deixar Seus rastros Na rede mundial E aí o CNPq Ele cruza dados Com a Receita Federal Ou mais uma linha Amarrada Outra linha Só que um hacker Quando ele puxa Uma linha dessa Pode ser que venha Várias outras linhas Entenderam? Então quando o hacker Ele invadiu o CNPq Ou o CNPq Deu as informações Para o hacker Porque foi incompetente Suficiente para isso Entendeu? Puxou a linha do CNPq Veio as linhas amarradas Da Receita Federal E ainda minha família Porque O maldito CNPq Faz isso Lembra que eu falei? Você nunca exige Uma informação Que você não vai usar Você é um programador Não fica puxando Informação desnecessária não Só porque você quer Se mostrar que é foda Em formulário Tá? Não porra Pede o mínimo possível Cara Bom Pode ser uma falha De segurança Ou pode ser Uma exposição de dados Roubo Eu já talvez Nem classifico mais Tudo como roubo Tá? Se o cara Mantém Um Uma Como posso dizer Um serviço ativo Na web Deixando vazar dados Um Web service Zinho lá Olha o cara Ele deu Ninguém Ele não foi roubado Não é isso? Ninguém nunca vai Digitar essa URL Alguém vai digitar Essa URL Um dia Cara Escreve o que eu estou te falando Esses dados Podem incluir Informações De identificação Pessoal Nome Endereço Números Em geral Detalhes de cartão De crédito Né? Veja o que fizeram Com o Pinheiro Aí, né? O Gustavo Pinheiro Deu um canal No Youtube Foderam a vida Do cara Com informações Pessoais dele A minha Só vieram Até a porta Da minha casa Só Bateram as fotos Me ameaçaram Coisas Coisas Bobas Assim Tá? Bom O Estado Por meio De metadados Obtidos Sobre as ações De um hacker Pode, por exemplo Exibir, né? Por meio De coerção estatal Vai lá no site Bate no site Ou Tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é um terrorista De abafador aluvial, né? Então O grupo terrorista De abafador aluvial Eles utilizam lá Então Dínamos horizontais Pra destruir o mundo, cara! Me libera aí o protomeio Quem é esse cara? Aí o protomeio vai lá e libera Entenderam? Mais ou menos assim Lembre-se que é o que eles querem Que se diga, tá? Não é o que foi realmente E aí A empresa vai lá e entrega os dados Porque Conforme eu falei Os dados Eles São seus E da empresa que detém os dados Que tá lá guardado E ela tem que garantir pela autenticidade E a autenticação Que aqueles dados seus Só serão acessados por você Que forem privados Que ela julga privado Ou que o Estado julga que é privado Simples assim Bom, no próximo vídeo Eu vou falar sobre o Thor Né? E eu vou falar sobre o pacto com o capeta Que os americanos fizeram, tá? Os americanos quando criaram essa porra Fizeram um pacto com o capeta Que eles nem imaginavam Até nosso próximo vídeo Até mais